Vou ler dois poemas do livro Descolonizar o Sujeito Poético, de Sara Duarte Brandão. Flor de Inhá Esperança Todos os dias de semeio no parapeito do meu olhar Liberdade, todos os dias de cultivo nos jardins das casas vizinhas Liberdade, todos os dias de planto em beijos pela manhã Liberdade, com quantos cravos se liberta uma mulher Terceiro poema de seu nome Preferimos sempre o canto das sereias Divinas mulheres beijadas nos seios, por uma dezena de capitães de navios lucitanos Enclausurados nos livros de português, de um qualquer armário antigo Perdido na minha infância Já tentei aprender francês, para poder dizer com convicção O que entendo do esquecimento nas canções de Jacques Pelle A importância de não esquecer quem cantava Antes dos barcos atracarem nos corações das pessoas Que lá viviam antes de nos mudarmos Não adormeço sobre a palha de um qualquer menino Eterno, só o sol da madrugada de abril As encruzilhadas de uma maria triplicada Pelas coordenadas da mão que aprende a escrever Liberdade, sem pudor Façam-se ouvir os gritos Para que o poema Não acabe nunca